Giro Magnata Sou fã das voltas que o mundo tá Não adianta, por mais que o tempo passa o mundo e gira Tá com saudades, vai continuar Desapega, inventa pros outros as suas mentiras Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu Assim afastar de quem não queria por perto Já que me perguntou Quer saber como estou Mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu Pra se afastar de quem não queria por perto Já que me perguntou, rodou, 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 rodou Já que me perguntou Quer saber como estou Mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Essa é pra todos os corações apaixonados Puxa meu filho, vai Não mudo Não tem jeito Não ser romântico é esse meu defeito Não sou do tipo que você tanto sonhou Lembra essas flores com poema de amor Eu cego E agora Depois o que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Quando tentar jogar meu travesseiro Não vai perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem Os seus defeitos Mas saiba que eu te amei Sem preconceito Você é tudo Você é tudo que eu sempre sonhei Arrocha Vai E agora Depois o que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba Mas saiba que eu vou te levar no coração Lança pra mim Lança pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar É bom lembrar Quando tentar jogar meu travesseiro Não vai perder o sono com meu travesseiro Não vai perder o sono com meu cheiro Sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei musst Busca de meu amigo Gil Duarte Linda canção, meu véi Então acabou No começo pareceu perfeito Mas você fez tudo do seu jeito Essa dor ficou só do meu peito Então acabou Dois não ama com amor de um O amor pra dois é o comum Com o seu erro me tornei mais um Na sua história Pra não chorar Beber pra dor passar Se me perguntar e agora Chora pra quê? Chega de sofrer Eu não aguento olhar pra sua cara Porque sei que a dor do amor não estará Sou pra você Aceito te perder Me sujei com esse amor bandido Meu amor não foi correspondido Então acabou Então acabou No começo pareceu perfeito Mas você fez tudo do seu jeito Essa dor ficou só do meu peito Então acabou Dois não ama com amor de um O amor pra dois é o amor Com o seu erro me tornei mais um Na sua história Pra não chorar Beber pra dor passar Se me perguntar e agora Se me perguntar e agora Chorar pra quê? Chega de sofrer Chega de sofrer Eu não aguento olhar pra sua cara Porque sei que a dor do meu peito Porque sei que a dor do amor não estará Estou pra você Aceito te perder Me sujei com esse amor bandido Me sujei com esse amor bandido Meu amor não foi correspondido Então acabou E é Davi ou não faz Alguém me maceió Alô meu parceiro Estrela C.T.s Cristiano C.T.s Black C.T.s Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo no espelho No teu travesseiro Sonho e pesadelo E quando acordar eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar insiste e dizer que não é Tô na solidão no elevador No teu cobertor Num filme de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que sempre estou aí Saiba que sempre estou aí Saiba que sempre estou aí Mesmo sem estar Mesmo sem estar Saiba que sempre estou aí Saiba que sempre estou aí Saiba que sempre estou aí Nada, nada, nada Eu tô aí, mesmo sem estar Que tal apostar a gente? Não se fala mais por um mês Você vai ver que o tempo não muda Nada, 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 nada Eu tô aí, mesmo sem estar Essa daqui é pra você tomar uma cachaça grande agora, viu? Não mudo Não tem jeito Não sei como antes, qual é esse meu defeito? Não sou do tipo que você tanto sonhou Lembranças flores com poema de amor Café tem que ser quente, chá tem que ser morno Homem tem que dar valor a sua mulher pra não levar a fuma de cor Eu cego E agora Depois o que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Quando tentar jogar Não vai perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar É bom lembrar Que você também tem os seus defeitos Mas saiba que eu te amei Sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei É bom lembrar É bom lembrar Assista o tempo passar, tento me dispersar, olhando o celular Metade do meu coração, só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço, pra eu amar alguém de novo, em mim só existe você E nessas horas, meu sorriso é passageiro, é aí que eu percebo, a falta que me faz você E nessas horas, eu nem ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Metade do meu coração, só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço, pra eu amar alguém de novo, em mim só existe você E nessas horas, meu sorriso é passageiro, é aí que eu percebo, a falta que me faz você E nessas horas, eu nem ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você E nessas horas, meu sorriso é passageiro, é aí que eu percebo, a falta que me faz você E nessas horas, meu sorriso é passageiro, é aí que eu percebo, a falta que me faz você Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou, no mesmo corte de cabelo tentou, vou te contar aonde ela errou Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar, a distância é tudo quase É te pedir volta daqui até partir Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Um abraço, Marcão da van Bruno das meninas, tamo junto Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar, a distância é tudo quase É te pedir volta daqui até partir Vai, vai Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Um abraço, Paulinha Produções Tamo junto com o lado Puxa Se foi sucesso Eu boto no repertório Ele não vai se O boicinho Alvinco em Maceió Apaguei a luz do quarto Na cama do travesseiro Esse cheiro tá em todo lugar Deixa o rádio ligado Tá na hora É agora Nossa música que vai tocar Não atende o telefone Tá online Não responde Eu aqui tão só Outra vez Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó Será que vai ficar pior Vai doer Que eu sei que não sou capaz De esquecer o amor Que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Vai doer Não faz de esquecer Se antes eu bebia Tô bebendo mais Vai doer Tá doendo demais Essa vai pra galera Essa vai pra galera de São Paulo Meu parceiro Murino Soares Tamo junto Alô Crescindo Da Inovare Puxa Não atende o telefone Tá online Não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó Será que vai ficar pior Vai doer Vai doer Que eu sei que não sou capaz De esquecer o amor Que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Vai doer Capaz De esquecer Se antes eu bebia Tô bebendo mais Tá doendo demais Ai, 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 ai Antes eu bebia, tô bebendo mais Tá doendo demais Aconteceu, minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar, foi quando eu te vi Escureceu, tudo que era verdadeiro em mim E num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi Com a loucura dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E aqui no quarto de motel barato Espelho com essa água, não encabeceu Uma canção de pontos literários Você é a Julieta e eu e o seu amor O amor proibido Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Me lembrando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as placas desse nosso amor Para por favor Eu tô falando sério Pra que se apressar e revelar o mistério Se existe sentimento não é adulterio Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com a chantagem me fazer refém Não venha com a chantagem me fazer refém Meu amigo Caerinha, pica-pau Você é a Julieta e eu e o seu amor O amor proibido Que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Me lembrando sempre uma desculpa Me lembrando sempre uma desculpa estranha Pra separar as marcas desse nosso amor E no final de tudo sou eu quem apanha Eu tô falando sério Pra que se apressar e revelar o mistério Se existe sentimento não é adulterio Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com a chantagem me fazer refém Não venha com a chantagem me fazer refém Essa é a Estouro aqui em Maceió Portal da Rocha, Batata, CDs, Eter e gravações Por GEME10 Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas no seu fixei Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso Deixei pra sair de casa sem você Não mais sei Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Se é amor Não sei Mas aglou meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Oh Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vou te beijar Vem cá E se isso tudo vai durar, eu não sei Por toda minha vida por você procurei Nunca te perdi, mas hoje te encontrei Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Se é amor, não sei Mas a dor, meu sorriso é amor Não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar, eu não sei Não sei Se vai durar, eu não sei Se vai durar Jardel Produções, Gordinho de Arapiraca, tamo junto Olha nós aí Corações magoado Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despreza É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Olha nós aí Corações magoado Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despreza É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdidos Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra despreza É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdidos Sofrendo com o tempo perdido Que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Que ainda amo Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo de uísque E o gelo E o amor Dela de volta Saber que ele está com outro Machuca Maltrado E não tem esse Que não chora Traz aí pra mim Um copo de uísque E o gelo E o amor Dela de volta Saber que ele está com outro Machuca Maltrado E não tem esse Que não chora Meu parceiro Pinho E minha amiga Jéssica Da Sensuality Story E Nito da Verdura Patrocinador Oficial do Boizinho Gilberto Gerraçai Pux Um amigo me falou Que viu ela passar Com outras de mãos dadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer Que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo de uísque E o gelo E o amor Dela de volta Saber que ele está com outro Machuca Maltrado E não tem esse Que não chora Traz aí pra mim Um copo de uísque E o gelo E o amor Dela de volta Saber que ele está com outro Machuca E não tem esse Que não chora Malvivo em Maceió Malvivo em Maceió Meu amigo enxergue mídia Respeito índio Olha nós aí Corações Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha É no que já passou Remédio pra despreza É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borracha Ninguém já passou Remédio pra despreza É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio Remédio pra despreza É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Pra todo casal Que se ama Pra todo casal E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo perdido 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 Essa É pra todos os corações Apaixonados Puxa meu filho vai Não mudo Não tem jeito Não ser romântico é esse meu defeito Não sou do tipo que você tanto sonhou Lembra essas flores com poema de amor Eu cego E agora Depois o que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim a nossa história de paixão É bom lembrar Quando tentar jogar meu travesseiro Não vai perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem os seus defeitos Mas saiba que eu te amei sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Arrancha Vai Depois o que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Lança pra mim Lança pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar É bom lembrar Quando tentar jogar meu travesseiro Não vai perder o sono com meu travesseiro Não vai perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar É bom lembrar Que você também tem os seus defeitos Saiba que eu te amei sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Puxa Essa daqui é pra você tomar uma cachaça grande agora Não mudo Não tem jeito Não sei como antes Qual é esse meu defeito Não sou do tipo Que você tanto sonhou Lembranças flores Com poema de amor Café tem que ser quente Chá tem que ser mono Homem tem que dar valor Sua mulher pra não levar Fuma de cor Eu cego E agora Depois o que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Quando tentar jogar Não vai perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar É bom lembrar Que você também tem os seus defeitos Mas saiba que eu te amei sem preconceito Você é tudo o que eu fiz Você é tudo o que eu fiz Sempre sonhei Vocês de lá e eu de cá Olhando o que eu fiz Olhando o mesmo céu E a outra só pensa em você E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E você E você Eu tô na preguiça A falta que sempre te dá Quando olho no relógio Já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história Da música três Tô no teu reflexo Tô no teu reflexo No teu travesseiro Sonho e pesadelo E quando acordar Eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira No café Tô naquela blusa Que eu sei que é azul Só pra me irritar Insiste e dizer que não é Tô na solidão No elevador No teu cobertor No filme de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que sempre estou aí Saiba que sempre estou aí Mesmo sem estar Que tal apostar A gente não se fala Mas por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Vai! Teve o Novaes Ao vivo em Maceió Teve dez produções Augusto Produções Pedrinho Augusto Os Fabiano O parceiro Lourival Miki, Copos e Silas Puxo! Saiba que sempre estou aí Saiba que sempre estou aí Mesmo sem estar Que tal apostar A gente não se fala Mas por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar A gente não se fala Mas por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada